Olá a todos, Feliz Páscoa! Essa Páscoa é uma Páscoa branquinha, geralmente tem neve durante o Natal, mas durante a Páscoa a neve já desapareceu. Mas como vocês podem ver aqui, temos um monte de neve nessa Páscoa. A temperatura agora está em menos 15 graus, com sensação térmica de menos 20. Então dá uma olhada na quantidade de neve que tem, caiu neve nesses últimos dias. E faz exatamente um ano que nós mudamos para a nossa nova casa. Com a graça de Deus, conseguimos comprar nossa primeira propriedade aqui no Canadá. E estamos aproveitando essa primavera, está um dia bonito de sol. Já temos dias longos, em torno de 13, 14 horas de sol. No entanto, ainda é extremamente frio por aqui. Dá uma olhada na quantidade de neve que ainda tem aqui na nossa rua. Vou parar o vídeo por aqui. Obrigado a todos por assistirem. Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Obrigado.